Olá, tudo bem? Meu nosso cara me estreou um filme em 2022, Lua de Mel com Minha Mãe. Um filme de comédia, sinopso do filme José Luiz. No dia do seu casamento, deixá-lo no altar, além do trauma e do abandono, uma questão prática é colocada em perspectiva. A Lua de Mel já está paga. Sua mãe é superprotetora. Mária Carmen insiste em acompanhá-lo até o destino que seria a sua Lua de Mel para não perder o dinheiro, nem deixar o filho sozinho nesse momento. José Luiz nunca se sentiu tão infeliz, mas Mária Carmen acaba se divertindo com nunca essa viagem e o vínculo entre os dois se fortalece. Esse foi o Estranho em 2022. Se gostou dessa notícia, se inscreva no canal para ter notícias de filmes. Lua de Mel com Minha Mãe, filme de comédia de 2022. Tchau!